O seminário não deixa a pessoa se envolver. É um seminário comportamental. É um seminário que obriga você a rever certos valores e principalmente seus comportamentos. No início, ele é um ponto de interrogação. O seminário tem esse poder de transformar, de proporcionar uma reflexão tão profunda que gera uma transformação. Então, eu penso que a grande sacada do seminário é, por ser um seminário, eu diria, 99% prático. Não importa que o seminário seja premiado, que ele tenha muitos anos de sucesso, que ele tenha uma equipe de facilitadores fantástica, experiente, se a pessoa não quiser mudar. O segredo do seminário está nessa construção. Ele é muito bem construído. Para mim, foi um divisor de águas, uma palavra que muita gente usa. Eu escutei em vários depoimentos, mas realmente fez eu entender o que eu fazia na minha empresa, para onde eu queria ir. Eu trabalhava muito no automático, com o feeling que a gente falava. O Empretec fez eu parar e pensar em tudo que eu vivi nesses, até então, 5 anos de empresa que eu tinha. Eu acho que eu amadureci um ano e uma semana com o seminário. Toda aquela ideia que eu tinha de mim, ela foi desconstruída. Muitas coisas que eu poderia ter evitado, as fichas caíram naquele momento do seminário Empretec. As coisas começaram a mudar, especialmente porque eu comecei a me comprometer em tomar posse da minha vida, não ficar mais terceirizando o resultado, ficar culpando alguém por aquilo que estava acontecendo comigo. O seminário é um divisor de águas na minha vida. Ele me deu a oportunidade de ser um empreendedor mais completo, mais consciente dos seus pontos fracos e também dos meus pontos fortes. Então, eu me considero hoje muito mais preparado para empreender, graças ao Empretec. Você acorda de outro jeito todos os dias. Todos os dias você tem na sua cabeça um objetivo, um planejamento, a sua meta principal da sua vida, os seus planejamentos para os próximos anos, os seus planejamentos para os próximos meses, para as próximas semanas. Então, todos os dias você, de fato, acorda com uma consciência do que você realmente quer, do que realmente você quer chegar, aonde você busca a sua felicidade. Eu entendi aonde eu precisava melhorar, quais as características que eu era sim boa e quais as características que eu tinha que todo dia batalhar para melhorar um pouquinho. Eu recomendo para quem tem vontade de ter um negócio. Eu não recomendo para quem é funcionário de empresa que quer seguir carreira, porque realmente ali é para quem quer desenvolver a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendedorismo na veia. Realmente, para qualquer pessoa que quer ter um negócio, eu acho que o Empretec é fundamental. Eu fico muito preocupada de ver pessoas, assim, quererem fazer o seminário, porque, ah, está na moda, meu amigo fez, eu quero fazer também para ver como é. Não é para ver como é, eu acho que o momento tem que ser certo. O seminário Empretec, para quem não fez, eu recomendo veementemente, procure na sua cidade, no Sebrae, e você vai ter a oportunidade de experimentar. Uma coisa é ouvir e falar, outra coisa é vivenciar, outra coisa é experimentar. Então, se você não teve essa oportunidade, aproveite, porque ele pode mudar a sua vida. Porque ele é um seminário muito, muito intenso. Se a pessoa não vai com foco, ela desiste. Talvez você não viva uma semana tão intensa com você, como você vai viver essa semana. Talvez você nunca tenha vivido e nunca mais vai viver essa intensidade. Então, não é aqui que você vai te cansar. O seminário tem esse poder de impactar mesmo. É o método que funciona. O seminário, ele é realmente um ritmo bastante acelerado. Foi puxado devido às tarefas que eu me esforcei ao máximo a concluir. Mas eu acredito também que é o ritmo da realidade do empresário no país. O seminário é tudo, menos descanso. O que me deixa impressionado é o efeito, o impacto que o seminário provoca nos participantes. A chance do teu negócio ter sucesso é muito maior com o apoio do Empretec por trás. Então, acho que isso é fundamental. Ele muda a vida de qualquer empresário. Você se renova, você não vai nunca ser a mesma pessoa. E de, às vezes, ver pessoas, empresários, pessoas que têm muita experiência, que têm anos de empresa, que têm muito sucesso, ficarem eufóricas e muito felizes por ter conseguido viver o seminário e cumprir o seminário todo, que é um grande desafio. Teve um caso muito interessante numa cidade do interior e uma senhora muito abalada emocionalmente, porque a empresa dela estava prestes a fechar e ela queria fazer o seminário. Ela estava devendo muito, eles não tinham mais de onde tirar dinheiro. E ela fez a entrevista chorando, eu fiquei muito preocupada, falei com a equipe. E ela fez um seminário brilhante, maravilhoso. Ela foi a vencedora da empresa Cria com um super lucro incrível, incrível, um valor estupendo de lucro. E com esse dinheiro ela conseguiu pagar todos os funcionários, recuperar, fazer conversar, recuperar a empresa dela e dar a volta por cima. Aquele que diz assim, ah, eu já sei e tem um olhar crítico ou racional, essa pessoa não tem o mesmo aproveitamento do outro, que decide mergulhar e aproveitar o seminário para poder realmente provocar uma mudança real na vida dele. Se você quer realmente fazer uma mudança na sua vida, faça um pertec, porque ninguém sai de lá ileso. É um network que a gente faz dentro do seminário. Eu tenho hoje parcerias com quatro pessoas que faziam lá. Um presta consultoria comigo, outro eu compro produtos dele, outro a moça me deu a receita dela para eu revender. Então assim, o network que eu fiz, não só network de negócios, mas também de amizades, é muito legal. Porque eu caí numa turma onde o aprendizado foi muito grande e a conexão também em evoluir, crescer, fazer os negócios de cada um evoluir, foi também uma sintonia bem forte. Eu construí muito bons relacionamentos de pessoas que até hoje participam da vida delas e elas participam na minha. Ser empreteco é ter um nível de exigência maior e ter uma responsabilidade muito grande com esse país. Ser um empreteco é algo que me traz muito orgulho e é participar realmente de um grupo de pessoas únicos. Envelhecer é quando você para de aprender. Então, se você está sempre aprendendo, você está sempre jovem, porque você está sempre aberto a novos horizontes. É questão de trabalhar forte, acreditar no teu sonho, na tua meta, que um dia ela vai ser realizada, tenho a certeza disso. É questão de trabalhar forte, acredita no teu sonho, na tua meta, que um dia ela vai ser realizada, tenho a certeza disso. É isso. Amém.